O Ministério da Pesca vai intensificar as ações de combate a fraudes no Registro Geral da Pesca e Aquicultura. A ideia é aumentar o rigor na atualização cadastral dos profissionais, fiscalizando os municípios que concentram o maior número de pescadores. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, esse registro é importante porque dá direito ao trabalhador de exercer a profissão de pescador. Além disso, com o registro, o trabalhador tem acesso a programas sociais do governo federal, como o microcrédito, assistência social e o seguro que é pago durante o defeso, aquele período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes e crustáceos. Clemerson Pinheiro, diretor do Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura, com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias, dá mais informações sobre essa nova fase da fiscalização. Diretor, como é que vai ser, a partir de agora, a fiscalização desses registros? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, nós começamos com o recadastramento de todos os pescadores que constam no nosso banco de dados. Cerca de 1 milhão e 50 mil pescadores que estão registrados, eles vão ter que, obrigatoriamente, fazer o registro, um novo registro, uma atualização cadastral, para, a partir de então, eles ficarem validados, terem seus registros validados e receberem a nova carteira, que é mais um documento que vai trazer um controle maior e um auxílio ao processo de fiscalização. E como deve ser feito esse recadastramento? O pescador deve entrar no site do Ministério da Pesca, que é www.mpa.gov.br. A partir do momento que ele acessa, já tem um banner específico dizendo pescador profissional, atualize seu cadastro. A partir daí, ele clica e já aparece uma janela onde ele vai apresentar o CPF dele e a data de nascimento. Imediatamente, ele acessa a página onde vai estar o cadastro pessoal dele. Nesse cadastro pessoal, ele vai verificar se as informações ali constantes estão corretas. E daí, então, ele gera um protocolo onde ele tem que, obrigatoriamente, assinar e colher a impressão digital do cidadão. Enviar esse protocolo à superintendência para validação e, a partir de então, ele já está recadastrado. Ele imprime esse documento e leva para a superintendência, é isso? Ele pode levar à superintendência ou entregar em qualquer uma das entidades conveniadas com o Ministério da Pesca. No caso, as colônias de pescadores, no momento, ou então sindicatos, como foi o caso da assinatura do Termo de Cooperação com o Sindicato dos Pescadores do Estado do Amazonas, que foi feito hoje pelo ministro Crivella. Aquele pescador que, por acaso, tiver dificuldade de acesso à internet, existe algum recurso para esse pescador? Ele pode utilizar qualquer terminal de internet. Pode ser em uma lan house, pode ser em uma colônia de pescadores, pode ser na própria casa de parentes, em uma prefeitura. Qualquer local que tenha internet, ele vai ter acesso a essas informações. A única coisa que ele vai precisar é encaminhar o documento ou para uma colônia ou para a superintendência. Diretor, o porte, a pessoa que ilegalmente tem um registro de pescador artesanal, ela está cometendo um crime. O que é que acontece com essa pessoa quando ela é pega com um registro que ela não devia ter? Bem, quando, no caso dessas pessoas que estão ilegalmente portando um registro da atividade pesqueira, ela está cometendo um crime de falsidade ideológica. Então, ela vai responder criminalmente por isso aí. Além disso, administrativamente, no Ministério da Pesca, vai tomar a providência de cancelamento do registro e ele vai ficar em possibilidade de exercer a atividade. O senhor falou que a carteira nova é diferente, ela também dificulta o processo de fraudes. Como é essa nova carteira? Bem, a carteira tem um estilo cartão de crédito, um material durável, mais resistente e a confecção dela vai ser em uma empresa especificamente contratada para esse fim e ela consta de um sistema de QR Code, que é uma chave de acesso ao nosso sistema onde o processo de fiscalização vai poder, no momento da fiscalização, verificar se aquele cidadão é realmente pescador e se o cadastro dele está ok dentro do Ministério da Pesca. Esse sistema pode ser verificado em qualquer aparelho, em smartphone, pode fazer essa leitura desse código e ter acesso ao nosso sistema para verificar se o cidadão realmente está ok com o Ministério da Pesca. Também obrigado pela entrevista ao diretor do Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura, Clemerson Pinheiro e lembrando que o prazo para esse recadastramento que cada pescador tem para fazer pela internet é de 60 dias a partir da data de aniversário do pescador e em todo o Brasil, mais de 1 milhão, 1 milhão e 50 mil pescadores têm esse registro. Obrigado.